No Switch TV BR de hoje eu falo sobre Bradley Bill no Miami Heat, falo ainda sobre o diagnóstico da lesão de Ben Simmons, falo também sobre Domanta Sabones que pode ficar de fora de todo o restante da temporada, trago novidades sobre Jared Allen do Cleveland Cavaliers, trago tudo da rodada de ontem, falo sobre os jogos de hoje e muito mais informações. Fala galera, beleza? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo, já te convidando a deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar o conteúdo e cara, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, se inscreve aí, todos os dias temos conteúdo e você não pode perder nada, por isso que é muito importante a sua inscrição aqui no canal e além de tudo você ainda ajuda o projeto a continuar crescendo, então se inscreve aí pra dar aquela força. Galera, tamo aqui, quarta-feira maravilhosa, vamos passar pelo que de melhor aconteceu no mundo da NBA, mas antes eu tenho um recadinho super rápido pra você cara, escuta aí o recadinho e daqui a pouco a gente começa o nosso giro de notícias pelo mundo da Liga. Cara, é o seguinte, o NBA League Pass tá com uma parceria muito legal com o All, onde ele vai te oferecer 7 dias totalmente gratuitos pra testar a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, cara, lá no League Pass você vai ter acesso a todos os jogos da Liga, sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. E por conta dessa parceria com o All, você vai ter direito a 7 dias gratuitos pra testar a plataforma e depois desse período de teste você ainda vai ter direito a um desconto especial no momento da assinatura, mas ó, pra você ter direito a tudo isso, você tem que clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo, se cadastrar, aí sim você vai ter direito a todos esses benefícios incríveis, então não perde mais tempo, clica no primeiro link e garanta o seu League Pass agora. Vamos lá, cara, vamos falar sobre Ben Simmons, segundo o repórter Nick Fredel da ESPN, Ben Simmons foi diagnosticado com uma hérnia de disco, cara, segundo informações, Ben Simmons tem lidado com essa hérnia de disco já faz algum tempo, desde sua época de Filadélfia, ele lida com esse problema, mas foi nesse período em que ele ficou sem jogar, onde a hérnia de disco do Ben Simmons realmente piorou, cara. Foi dada informação semana passada que Ben Simmons passou por uma infiltração de anestésico pra aliviar a pressão nas costas, aparentemente foi bem sucedida, mas não o suficiente pra fazer com que o retorno de Ben Simmons fosse feito, né cara? Ben Simmons ainda não tem previsão de volta, o jogador ainda tá com os movimentos extremamente limitados e com certeza isso vai atrasar muito o seu retorno às quadras, muitos dizem, inclusive, que Ben Simmons não deve jogar antes dos playoffs, cara. O treinador Steve Nash cedeu entrevista coletiva e falou sobre essa hérnia de disco de Ben Simmons, cara, separei aqui o trecho dele, vou ler aqui pra vocês, abre aspas. Ele teve isso, uma hérnia de disco, há alguns anos, aliás, ele vem sofrendo com isso em alguns momentos ao longo da carreira. Eu também tive os mesmos problemas na época em que era jogador, você se sente ótimo em um dia e na semana seguinte as coisas mudaram, ou pode ser uma coisa de longo prazo, então, temos que ser pacientes e ver como ele vai se recuperar, disse o treinador Steve Nash. Bom, essa hérnia de disco foi descoberta recentemente pelo jogador porque ele passou por uma ressonância magnética nas costas pra saber o que que tava causando esse desconforto e foi apontado a hérnia de disco, cara. Com certeza é algo difícil de se tratar, então, torcedores do Nets vão ter que ter paciência porque ainda não há uma data específica para o retorno de Ben Simmons e por conta dessa hérnia é muito difícil os médicos preverem quando que o jogador vai estar disponível para sua estreia. E galera, foi confirmado que Domanta Sabones está com a lesão no joelho, cara. Segundo informações, Domanta Sabones sofreu essa lesão no último domingo no jogo contra o Phoenix Suns em um choque com Michael Breeds e o jogador deve sim ficar de molho pelo menos até o começo de abril, cara. Em meados do dia 2 de abril, segundo informações, Domanta Sabones vai passar por uma nova reavaliação pra saber como que vai estar o estado do seu joelho. E segundo repórteres de Sacramento, há sim o temor de Sabones ficar fora de todo o restante da temporada, incluindo uma possível participação no play-in, cara. Caso o Kings vá pro play-in, existe sim a possibilidade de Sabones não estar disponível, o que vai ser um desastre pro Sacramento porque o Sabones foi a grande contratação do time na temporada. Ele foi contratado pra fazer a equipe do Kings chegar no play-off e perder ele nesse ponto da temporada seria uma catástrofe. Então, vamos aguardar até abril pra saber qual que vai ser o futuro do Sabones, se ele vai ou não jogar o restante da temporada. Galera, hoje mais cedo eu trouxe a informação de Champ Charania sobre o interesse do Blazers em Jeremy Grant e agora eu quero falar sobre outra informação que Champ Charania trouxe, cara. O jornalista do The Athletic soltou no site do The Athletic, no próprio site do The Athletic, que o Miami Heat entrou na briga por Bradley Bill, cara. Segundo o jornalista, o Miami Heat surgiu como um dos grandes favoritos a adquirir o jogador do Washington Wizards durante a próxima off-season, cara. O Miami Heat, que lidera a Conferência Leste, estaria já olhando possíveis reforços pra próxima temporada e Bradley Bill seria o principal, seria a menina dos olhos do Miami Heat na próxima temporada. Existem alguns empecilhos na negociação, como por exemplo, pra Bradley Bill ir para o Miami Heat, a única opção seria uma sign in trade, cara. Algo que pode acabar sendo complicado de ser realizado, porque Bradley Bill é elegível por um contrato de mais de 200 milhões de dólares com o Washington Wizards. Então, é difícil imaginar o Bradley Bill abrir mão de todo esse dinheiro, ainda mais agora que o Wizards trouxe o Christoph Spurzings, que pode dar uma sensação pro Bradley Bill que o Wizards vai ser competitivo na próxima temporada. Mas, segundo o Champ Charana, o Miami Heat estaria sim disposto a envolver algumas peças de valor em uma sign in trade. Peças como, por exemplo, o Tyler Hero. Então, vamos ficar de olho, cara. Porque o Champ Charana não costuma soltar rumores do nada. Então, se ele diz que o Miami tá interessado no Bradley Bill, a gente pode esperar, sim, algumas ofertas bem tentadoras vindas de Miami pra tentar tirar Bradley Bill do Wizards. E, galera, Jared Allen, pivô do Cleveland Cavaliers, que está fora por conta de uma fratura no dedo da sua mão, tem mostrado um grande otimismo pro seu retorno antes dos playoffs, cara. Segundo o próprio pivô, ele tem, sim, a sensação de que vai estar 100% pra jogar antes dos playoffs começarem, cara. A princípio, o retorno de Jared Allen não tinha o tempo estimado, cara. O Cleveland também ainda não tava sabendo se poderia ou não contar com o pivô nesse restante de temporada. Mas, pelo que o Jared Allen disse, ele vai, sim, estar disponível pros playoffs, cara. É importante lembrar que os playoffs da NBA tem a data prevista pra começar no dia 16 de abril, cara. Então, se o Jared Allen quiser, de fato, estar disponível antes dos playoffs, vai ter que correr, filho, porque a temporada tá correndo. Mas, com toda certeza, né, só saber desse otimismo dele já anima muito o torcedor do Cleveland, que tem sentido uma falta danada do Jared Allen, né, cara. Porque ele é o principal pivô da equipe e um dos principais, se não o principal defensor do time. E não ter ele, com certeza, tem custado algumas vitórias pra Cleveland. E, bom, galera, vamos agora passar pela rodada de ontem da NBA, cara. Vamos começar com a vitória do Orlando Magic contra o Golden State Warriors por 94 a 90. Tivemos o Atlanta Hawks vencendo o New York Knicks por 117 a 111, com uma atuação simplesmente brilhante de Trae Young. O Milwaukee Bucks venceu o Chicago Bulls por 126 a 98. E o Denver Nuggets venceu o Clippers por 127 a 115. Hoje é dia de rodada cheia na NBA, cara. Começando às 20 horas, teremos o jogaço entre Detroit Pistons e Atlanta Hawks. No mesmo horário, também teremos Indiana Pacers contra Sacramento Kings e Charlotte Hornets contra Knicks. Às 20h30, o Memphis Grizzlies encara o Brooklyn Nets sem Jammer Run. É importante lembrar isso. No mesmo horário, também teremos Miami Heat contra a Golden State Warriors e Boston Celtics contra a Utah Jazz. Às 21h, o Minnesota Timberwolves encara o Phoenix Suns. Teremos o Oklahoma City Thunder contra o Orlando Magic. E, às 21h30, o Dallas Mavericks encara o Houston Rockets. Às 23h, teremos o grande jogo da rodada entre Los Angeles Lakers e Philadelphia 76ers. E, às 11h da noite, 23h também, fechando a rodada, o Portland Trailblazers recebe o San Antonio Spurs. E, bom, galera, vamos agora para o momento à boa da rodada, que é um oferecimento de Betwinner. Bom, galera, o Betwinner é uma das maiores casas de apostas da América Latina e é parceiro aqui do canal Switch TV BR, cara. Lá você vai conseguir apostar nos principais campeonatos esportivos do mundo, incluindo a nossa querida NBA. E se cadastrando na Betwinner hoje, usando o link que está no primeiro comentário fixado do vídeo e o cupom SWITCH100, você vai conseguir 100% de bônus no seu primeiro depósito, cara. Então, não perde sua oportunidade, se cadastre hoje na Betwinner e tenha esse bônus simplesmente maravilhoso. E, galera, a boa dessa rodada é no jogo entre Boston Celtics e Utah Jazz, cara. É um jogo extremamente equilibrado, disputado na casa do Boston Celtics, onde vai colocar frente a frente duas das equipes mais bem treinadas dessa temporada, cara. Celtics, quarto colocado no leste, treinado por Emil Doca. Vai enfrentar o Utah, também quarto colocado, treinado por Quinn Snyder. É um confronto muito equilibrado, onde o Celtics é colocado como favorito, mas, na minha visão, o Utah sai um pouco na frente nesse confronto, por ter um padrão de jogo muito mais bem implantado na equipe e por ter também um Quinn Snyder no banco, que, para mim, faz muita diferença em um confronto tão equilibrado assim. Então, a boa dessa rodada é jogar na vitória de Utah contra os Celtics. E, se quiser conferir os meus outros palpites para a rodada de hoje, vai lá no canal Switch Indica, que tem vídeo com todos, cara. Link aqui na descrição. E, bom, galera, essas eram as notícias que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha e comenta no conteúdo, que é muito importante mesmo para o canal continuar crescendo, cara. Então, galera, hoje mais tarde ainda tem mais um vídeo no canal. Hoje é dia de analisar mais um prospecto do próximo draft. Então, cola aqui no canal para descobrir qual que vai ser o prospecto que eu vou analisar. E, no mais, é isso, cara. Muito obrigado mesmo a você pela sua audiência. Tamo junto. Um grande abraço. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Abração e tchau, tchau, turma.